O documento que envolverá José Sócrates pode ter chegado a Portugal há 10 dias. As revistas Visão e Sábado garantem que a carta rugatória enviada pela Polícia Inglesa à Procuradoria-Geral da República envolve o Primeiro-Ministro. Ele é suspeito de ter solicitado, recebido ou facilitado pagamentos pelo licenciamento do Freeport. Na lista estarão também os intermediários Manuel Pedro e Charles Smith e outras 6 pessoas. A revista Sábado adianta ainda que os investigadores ingleses pediram informação bancária do Primeiro-Ministro e estão a investigar uma alegada mensagem do Correio Eletrónico, enviada pela empresa Smith e Pedro para um alegado domínio pessoal de Sócrates. A investigação portuguesa confirma a existência da carta rugatória, mas não adianta nomes. Isso está em segredo justiça também, portanto não poderei pronunciar por nenhum nome nem o conteúdo dela. A procuradora em que a regue da investigação do Freeport reafirma também que não há por agora arguidos. Neste momento não há arguidos, não há indícios do comprometimento de qualquer elemento público ou de elemento do poder, seja ele qual for, presente ou passado e relativamente aos arguidos ou outros suspeitos de média dimensão ou de pequena dimensão, neste momento ainda não existem. Certa é a existência de um DVD onde, alegadamente, Charles Smith justificaria ter gasto milhões de euros em comissões para toda a gente. Um registro que não será prova na investigação portuguesa. Num caso de um CD, de um DVD, de uma cassete, ou seja o que for, que não foi autorizada pelo juiz, que é possível fazer cortes, que é possível fazer montagens, obviamente em nenhum processo português essa cassete, esse DVD, esse instrumento é utilizado. Na entrevista à Rádio Renascença, Cânida Almeida garante ainda que será célula a investigação porque... Os cidadãos são todos iguais, mas uns representam-nos e, portanto, esses não podem estar sob suspeita durante muito tempo. O gabinete britânico que investiga o crime económico e que será responsável por este caso, recusa comentar as notícias divulgadas em Portugal.